Minas Gerais, estou de volta pra mostrar pra você o sucesso que foi o show do cantor João Guilherme, aquele nosso ídolo da novela Cúmplices de um Resgate, que fez um show aqui pra Delírio da Galera, nesse domingo. Põe na tela, deixa eu te mostrar. Celulares apostos, vamos dar uma afinada nos gritos. Contagem regressiva. Agora sim, o show vai começar. E as fãs se jogaram na música, nos gritos, nas lágrimas. Cada uma caprichou no visual e trouxe tudo o que pôde para dizer o quanto João Guilherme é especial. João Guilherme, eu gosto muito de você, você é muito legal. Ai, ele é lindo, maravilhoso, a melhor pessoa do mundo. Ele é lindo, ele faz muito sucesso, ele é uma estrela. O Joaquim de Cúmplices de um Resgate agitou a meninada, que não perde um capítulo da novela exibida aqui no SBT Alterosa. E a sintonia entre fãs e ídolo deixou a apresentação ainda mais animada. E teve surpresa, o show é dele, mas olha outra estrela da novela do SBT no palco. Larissa Manoela veio acompanhar o namorado. E João Guilherme já adiantou, com tanto carinho assim, quer voltar o quanto antes a Minas Gerais. Eu já conheço aqui já faz um tempinho, e tirando que eu sou apaixonado por Minas Gerais, né, tudo, as paisagens. E aqui a gente tem um público muito forte, né, tanto a novela quanto eu também. É uma pessoa muito calorosa, muito amorosa, isso é maravilhoso.